Acontece na próxima semana o Fórum Direito à Cidade, que vai discutir caminhos para a construção de territórios inclusivos. O evento é promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com outras instituições, e é inspirado num documento da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui a professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN e coordenadora do Fórum, Ruth Ataíde. Professora, boa noite. Muito obrigada pela entrevista. Por que levantar essa discussão sobre inclusão? A discussão sobre inclusão no território e da cidade, em geral no Brasil, no estado do Rio Grande do Norte, ela é latente nesse momento porque nós temos tido nossos direitos suprimidos no período recente, com maior ênfase, e nós entendemos que precisamos recuperar um debate que lançamos, que ganhou força na década de 80, com o processo de redemocratização. Nós conseguimos construir uma construção cidadã que garante muitos direitos e avançamos em muitos aspectos na década de 80 e 90 e 2000 também. E nos últimos anos isso nos tem sido suprimido. E a universidade tem tido um papel histórico nessa discussão, desde sempre, desde o processo de redemocratização, atuando nas lutas urbanas, acompanhando os movimentos sociais e, no caso da cidade, na luta por direitos urbanos, os serviços, a saúde, a educação, o acesso à terra, à moradia. E nós resolvemos recuperar essa discussão. E com isso a gente aprovou este ano um projeto de extensão para dar institucionalidade às nossas ações. E estamos realizando um conjunto de ações dentro do projeto do fórum, e essa que acontece segunda-feira é uma delas. Nós fizemos o lançamento em maio do fórum e estamos pautando um conjunto de discussões para articular com a sociedade civil, conseguir conversar e estabelecer um diálogo propositivo com as instituições públicas nessa direção. Na segunda, segunda e terça-feira, vocês vão falar sobre inclusão. Qual é o estágio em que Natal está nessa discussão? Ainda tem muito caminho pela frente? Tem muito caminho pela frente. Para se ter uma ideia, na discussão sobre o acesso à cidade, nós avançamos muito na legislação. Nós temos um plano diretor que é considerado referência, que reconhece os assentamentos informais, o direito de morar de todos, independente de onde ele esteja. Reconhecemos a valorização do meio ambiente e trabalhamos nessa perspectiva. Mas a discussão, o processo de regulamentação, a efetivação desses direitos tem ficado em segundo plano. E as populações continuam excluídas, excluídas de estar no lugar para morar, excluídas de morar com os serviços que todos temos direito. Isso vai desde a moradia em si, a casa, o abrigo, até o transporte, a saúde, a educação. Então, a relação do que é que significa morar, do que é que significa habitar. Então, o fórum se propõe a trabalhar nessa perspectiva. E nessa atividade, nós elegemos, fizemos discussões com representantes da sociedade civil, que nós estamos chamando em reuniões temporais, e estabelecemos alguns temas. É um ponto de partida para essa atividade. E a gente tem, na primeira, na segunda-feira, no primeiro dia, a participação importantíssima da professora Hermínia Maricato, que é uma ativista dessa luta, desde os idos, desde os 80, né? Ela é quem apresentou as ideias do direito à cidade na Constituinte, de 87, e ela está recuperando essa discussão, está liderando o movimento nacional. Recentemente, ela instalou também algo semelhante em São Paulo, chamado Fórum Brasil Cidades. Então, ela estará aqui na segunda-feira fazendo uma conferência, que vai ser muito importante para... Onde vai acontecer? No Auditório da Reitoria, tá? Então, nós temos uma atividade, essa atividade importante com ela, que é tipo conferência, e temos atividade noturna no Ginásio Arena do Morro, porque o bairro de Mãe Luísa tem avançado em algumas atividades, inclusive construindo um projeto cultural importantíssimo, como uma estratégia de inclusão com a Filarmônica de Mãe Luísa, e um projeto que é desenvolvido na comunidade da África também, sob a coordenação do educador ambiental Miguel Carcará, que ele irá fazer uma atividade cultural que aparece como uma estratégia de inclusão da população. Na terça-feira, nós temos à tarde um conjunto de discussões distribuídas em três grupos, que vão discutir quatro temas que nós selecionamos para esta atividade. Um que se chama Espaço Público e Violência, onde a gente pretende colocar em discussão esse discurso que consideramos invertido da ideia de segurança, que você acha que se fechar é estar seguro, e na verdade uma cidade segura pode ser uma cidade aberta, com movimento, com as pessoas se comunicando. Um outro tema que é projetos estruturantes, exclusão socioespacial, fazendo uma relação entre projetos, grandes projetos de mobilidade, que a gente tem um histórico recente aí, desde a Copa, com remoções de moradores, populações consolidadas. Outra discussão sobre os modais ativos, aí a inclusão pela circulação, pela atividade, trazendo à tona essa discussão sobre a inclusão pelos chamados modais ativos, os ciclistas, o pedestre, a discussão sobre o poder caminhar, a necessidade de construirmos calçadas caminháveis, e uma discussão sobre o meio ambiente, focando nas áreas especiais de proteção ambiental e a relação com as populações ali, residentes. Discussão muito importante. Professora, rapidinho, quem quiser participar, como é que se inscreve? A inscrição está aberta, né, no... Como é que chama? A fanpage, que tem no Facebook, que a inscrição é online, e já temos recebido muitas inscrições, e estamos bem satisfeitos com a receptividade, e lá tem uma ficha de inscrição, que a pessoa se inscreve, escolhe o grupo que quer participar, e faremos essa discussão. É só procurar por Fórum do Direito à Cidade no Facebook e fazer a inscrição, né? Encontrará, estará lá diretamente. Professora Ruth Ataíde, ela que é coordenadora do Fórum Direito à Cidade, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFRN. Muito obrigada pela entrevista, professora. Obrigada pela oportunidade.